Olá! Começa agora o Notícias dos Municípios, o Jornal da TV Prefeita, com o resumo das principais informações do Médio Paraíba do Rio de Janeiro. O Emonúculo de Barra Mansa está preparando diversas ações pela Semana Nacional do Doador de Sangue, que acontecerá entre os dias 22 e 26 deste mês. O intuito é reforçar a importância da prática e também celebrar o Dia Internacional do Doador de Sangue, comemorado em 25 de novembro. Haverá um café da manhã especial para todos que comparecerem ao Emonúculo como voluntário. Também haverá entrega de uma camisa como brinde para quem realizar a doação, adiantou a coordenadora da unidade, Thaís Mendes. O Emonúculo de Barra Mansa funciona anexo à Santa Casa, na Rua Pinto Ribeiro, nº 205, no centro. A partir da próxima quinta-feira, dia 11 de novembro, a Prefeitura de Porto Real, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo, realiza a entrega do kit de segurança alimentar aos estudantes da Rede Municipal de Ensino. A previsão é que sejam entregues cerca de 3.330 kits para todos os alunos com a matrícula devidamente efetivada na rede. Em virtude do cumprimento dos protocolos sanitários de retorno às aulas, a entrega do kit acontecerá após a saída dos alunos das unidades de ensino, sendo das 10h ao meio-dia e das 15h às 17h em todas as unidades escolares. Os taxistas e permissionários legalizados de Volta Redonda e o Sindicato dos Condutores Autônomos do Sul Fluminense estão convidados a participarem da assinatura do convênio entre as Prefeituras de Volta Redonda e do Rio de Janeiro para a implantação do aplicativo Taxi.rio.cidades em Volta Redonda. O evento acontecerá nesta quarta-feira, dia 10, às 19h, no auditório da Câmara de Dirigentes e Logistas de Volta Redonda, com a presença dos prefeitos de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, e do município carioca Eduardo Paes. O Taxi.rio.cidades permite aos passageiros acionar o serviço pelo smartphone em qualquer hora do dia. Os taxistas poderão oferecer descontos para os passageiros entre 20% e 40%. A previsão é que o aplicativo comece a funcionar em Volta Redonda até a próxima sexta-feira, dia 12 de novembro. Em Itatiaia, o mês de novembro, alusivo ao Dia Mundial do Diabetes, em 14 de novembro, e a campanha de prevenção ao câncer de próstata, será marcado por atividades da campanha Novembro Diabetes Azul. A iniciativa consiste em uma série de palestras promovidas pela Secretaria Municipal de Saúde de Itatiaia, através do Programa de Diabetes e Hipertensão. A abertura oficial aconteceu nesta terça-feira, na Unidade de Estratégia de Saúde de Penedo, no Centro Comercial. O prefeito de Barra do Piraí, Mário Esteves, deu ordem de serviço para o início do projeto de capina e varrição em todos os bairros da cidade. A ação teve início oficialmente na manhã da última quinta-feira, dia 4, onde no bairro 10 de março, cerca de 140 funcionários participaram do evento. O projeto piloto está sendo desenvolvido no Matadouro e terá a supervisão da Secretaria de Serviços Públicos da Prefeitura de Barra do Piraí. Para saber mais informações da sua região, não deixe de acessar tvprefeito.com, o portal de notícias dos municípios. Também não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube e de nos seguir nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima edição! Música